Olá pessoal, estamos aqui com Manuela Dávila, deputada estadual pelo PCdoB e ela também é candidata, pré-candidata a presidente do país. Está aqui em Recife para fazer algumas agendas e veio bater um papo com a gente também sobre política. Renata Bezerra do Melo também está aqui com a gente para fazer essa entrevista. E vamos começar sobre a sua plataforma eleitoral. Você já veio aqui em Recife algumas vezes, está em outro momento agora da sua carreira, da sua trajetória política. O que é que te levou a chegar nesse lugar agora e o que é que te impulsiona a continuar nessa corrida a ponto de se viabilizar como candidata? Então, primeiro eu quero cumprimentar vocês, a todos que estão nos assistindo. A minha pré-candidatura, acho que o que justifica a existência dela, o que fez eu aceitar o desafio proposto, inclusive, pela presidente nacional do meu partido, nossa deputada aqui, pernambucana Luciana Santos, é justamente a crise que o Brasil vive. Eu, como algumas pessoas sabem, fui deputada federal por duas vezes, depois de um ciclo em Brasília com excelentes votações, né? Eu fui sempre, nas duas vezes, a deputada federal mais votada da história do meu estado. Mas eu tinha feito uma reflexão sobre a necessidade de voltar ao meu estado. Eu queria engravidar da minha filha, também via uma necessidade grande de me relacionar de novo com os movimentos sociais, entender o que estava acontecendo no Brasil, isso lá em 2013. E, bom, então eu tinha decidido ficar por lá, né? No sentido de conviver mais de perto com a realidade política local. Só que a crise no Brasil é gigantesca. Então, uma pessoa que vive na sua vida, a militância como eu, né? Eu sou militante desde os 16 anos, que recebe o chamado do seu partido para fazer o debate sobre as alternativas para a crise, desde a perspectiva do meu partido, que recebe o chamado para enfrentar esse verdadeiro ambiente de ódio que se constrói no processo eleitoral, não pode se negar a receber o desafio. Então, eu recebi com muita honra, né? É algo bastante significativo para mim, aos 36 anos, com uma trajetória construída toda pelas minhas próprias pernas, né? Como eu brinco, tem um cearense, que é o Belchior, que cantava que veio do interior e não tinha parentes importantes. Essa é a minha história, né? Então, alguém que construiu a sua trajetória política a partir da sua própria militância, sem nenhum padrinho chegar a concorrer à presidência da República aos 36 anos, sendo mulher, né? Vindo lá do sul, lá do início do Brasil, né? Porque lá no extremo sul do Brasil é algo que me orgulha muito. E eu pretendo, então, representar essa ideia de que a eleição precisa ser o palco da construção de saídas para a crise e não de agravamento dela, como alguns candidatos defendem. E, pelo visto, a sua plataforma não está muito centrada na questão da retomada da democracia. Pelo menos o que você passou agora está mais focada na saída da crise. É por aí esse caminho? Ou você acha que é preciso retomar um Estado democrático de direito que foi assustado aí? Vê bem, a saída da crise é a saída da crise política e econômica. Para mim, a ameaça à democracia faz parte de um conjunto de soluções que a direita apresenta no Brasil e no mundo para sair da crise. O capitalismo se organiza de uma forma, hoje, no mundo, globalmente, em que a democracia não é algo mais importante, não é algo mais relevante. Ela é relevante apenas se ela não por um empecilho para a minimização do Estado e para a garantia da austeridade fiscal. Então, a sua pergunta é relevante porque, para mim, por exemplo, quando nós observamos o processo de judicialização da política no Brasil, para mim isso faz parte de um conjunto de saídas para a crise que a direita apresenta, que é tornar a eleição legítima ou não, como foi o impeachment, um detalhe. Se a presidente foi eleita, mas não quer aplicar um conjunto de medidas, de reformas, de retirada de direitos para garantir o lucro dos bancos, retira-se. Então, assim, a minha candidatura tem centro na construção de saídas para a crise, porque o povo precisa que a crise acabe. Nós temos 12 milhões de desempregados no Brasil. Os dados com relação às mulheres são ainda mais cruéis. O fim da CLT, com a reforma trabalhista, extermina a possibilidade de emprego de qualidade para as mulheres. Nós teremos milhares de mulheres em condições ainda mais empobrecidas do que já estão na realidade brasileira, mas isso passa pelo fortalecimento da democracia. E como lidar com isso caso você ganhe a eleição? Como apertar a mão desse mercado invisível que às vezes aparece, desaparece, e vai cobrar, de repente, uma resposta com relação a essa questão que você já falou? A senhora já deu um recado, dizendo que o mercado não precisava se assustar com a candidatura do PCdoB. Eu disse que todos aqueles que estão do lado do povo brasileiro não precisam se assustar. Então, acho que o mercado tem um papel, mas tem um papel auxiliar na minha visão de país. Quem não gera emprego, quem ganha dinheiro com rentismo, com esse capital que parece uma nuvem, que voa de um país para o outro de acordo com a taxa de juros, precisa estar dentro de um... precisa refletir, ou precisam refletir sobre as suas posições. Aliás, não me surpreende que recentemente, 2.500 homens ligados ao mercado financeiro tenham vacionado um candidato que disse que metralharia a Rocinha, ou seja, que metralharia o povo trabalhador do Rio de Janeiro, porque na Rocinha vivem os trabalhadores e as trabalhadoras do Rio. Então, assim, o que eu vejo? Eu vejo que o Brasil precisa retomar o seu crescimento econômico valorizando quem gera emprego, ou seja, o setor produtivo. Só que o problema é que na atual configuração das condições que são tidas como santas, ou que não se pode questionar, que é fundamentalmente juros e câmbio, com esse binômio, juros e câmbio, como está hoje, não vale a pena investir na produção. Então, mesmo quem produz, por exemplo, quem tem uma fábrica de prédio para acanhar, ou quem tem uma fábrica de colchões, para lucrar com esses colchões, tem que ter muito mais risco do que se investir na especulação. Então, para que mesmo que vai gerar emprego? Então, o Brasil precisa reverter isso. Então, não é que não precisa se assustar, o que precisa se assustar, precisa saber que não mandará mais no Brasil, se eu for presidente. Quem mandará no Brasil são os 99% da população que precisam de trabalho, precisam de políticas públicas que são contra a PEC 95. Quer dizer, o mercado que defende uma PEC que congela gastos públicos por 20 anos, num país que as mulheres não trabalham porque não têm creche para os seus filhos, precisa se assustar. E agora essa questão que está tirando dificuldade por conta da segurança, né? Já começaram a falar em imposto para suprir os gastos de segurança, não houve imposto, segundo o presidente da Câmara. Mas não pode, porque a emenda constitucional 95. Não é limite. Então, o país que tem hoje, um governo federal, que não tem uma atuação na área de segurança, porque tem que ter, né? O governo federal precisa fazer uma intervenção na segurança pública brasileira, não é militar. Precisa fazer uma intervenção numa reforma da estrutura de segurança, né? Fechar o ciclo das polícias, política, política... Agora, isso é uma cobrança que recaia também sobre o governo do PT, né? A presidente Dilma chegou a falar num Plano Nacional de Segurança, num Pacto Nacional de Segurança, e acabou que o governo passou e ela também não conseguiu concluir esse projeto. E é uma cobrança que recai já há alguns anos, né? E essa é uma crítica que eu faço. Eu acho que os governos Lula e Dilma foram muito tímidos no enfrentamento do tema da violência no Brasil. Acho que não foi compreendido naquele ciclo, com uma rara exceção, foi a criação daquele Programa Nacional de Segurança e Cidadania, o PRONAS, que enfrentava e equipava as polícias, mas foi extinto, digamos assim, não conseguiu compreender a dimensão estruturante, como a violência tem um papel estruturante da desigualdade social no Brasil. Ou seja, o trabalhador que mora numa zona de conflito de tráfico, ele não consegue emprego, porque ninguém quer empregar alguém que durante quatro dias no mês não vai ter ônibus de trabalho para o tráfico. Ninguém quer empregar alguém que passou pelo sistema penitenciário, não interessa em que condição. Então, nós precisamos enfrentar o tema da violência com medidas conduzidas pelo governo central. Então, qual é o grande erro de Temer nesse processo? Primeiro, é uma solução sem planejamento. Segurança se faz com inteligência. Qualquer experiência do mundo, a gente pega a experiência inglesa, a experiência norte-americana, que é uma experiência de êxito recente, os Estados Unidos eram muito violentos, até 40 anos, se dá a partir da estruturação do serviço da inteligência. Ou seja, isso não aconteceu porque é um improviso. Como é que o Temer anuncia um ministério provisório de segurança? O Brasil precisa de um ministério permanente de segurança pública, para que junto com os governadores, os prefeitos, os principais centros urbanos, se pactuem, por exemplo, as polícias com ciclo completo. Um dos maiores problemas do Brasil, e é um caso único no mundo, são as polícias com ciclo pela metade. Então, a polícia militar e a polícia civil, cada uma faz uma parte. Aí, a polícia militar não pode investigar, só que é quem está na rua. E existe uma invalidade. Exatamente. Então, o problema não é, como alguns pensam, ter duas polícias. Tem países, tem dezenas delas. A Inglaterra tem, acho que, 43 polícias. Só que todas fazem tudo. Então, o governo central precisa fazer esse debate, precisa fazer o debate sobre inspetoria policial. Quer dizer, quem controla as polícias? Um dos temas das polícias no Rio é o tema da corrupção. Quando acabou, acho que o governo Sérgio Cabral, existiam 400 policiais denunciados. Todos os casos foram arquivados, porque não tinha prova, porque não tinha investigação, porque o órgão que investigava, não investigava. Então, inspetoria, precisa de movidoria. Como que faz para que a sociedade tenha respeito do crime? No Rio, o crime está dentro do poder público, é uma coisa bem particular. Não é só no Rio, esse problema é o problema. Mas o caso lá é muito mais complicado. É, lá também. Então, assim, precisa tratar esse tema com centralidade para o Brasil voltar a se desenvolver. Eu não tenho dúvida. Você também acha que a questão da segurança pública também passa pela discussão em torno da legalização das drogas, um debate sobre isso, a questão da própria justiça de transição que não foi feita. A gente ainda tem um ranço muito grande com relação à presença das forças armadas. Com relação à presença das polícias, eu acho que paga, sobretudo, pela construção de uma relação de legitimidade social. Quer dizer, o jovem negro pobre e o policial, eles têm a mesma origem. Os policiais também são filhos desses bairros populares do Brasil, como são os jovens que são mortos. Então, nós precisamos ter uma polícia com legitimidade, com uma relação de confiança. A população tem que confiar na polícia e a polícia tem que fazer da população a sua principal parceira da construção das políticas de segurança. Então, para isso, a necessidade de ouvidoria. Os maus policiais, aqueles que entram nos esquemas, eles acabam, por nós não termos espaços de investigação e punição, acabam destruindo a imagem do próprio poder, da corporação, diante de uma população que precisa confiar na polícia, precisa até na polícia ser o parceiro. Então, acho que a legitimidade tem mais relação com isso. Com relação à regulamentação do uso de drogas no Brasil, acho que esse é um debate que nós precisamos fazer. Eu já tive uma posição mais fechada, já defendi de forma mais enfática a legalização das drogas. Conversando com as pessoas, os militantes dessa área, eu percebi que é correto, e acho que nós temos mesmo que tributar as drogas no Brasil, inclusive para usar o recurso dos tributos para conscientização sobre o consumo e para a reparação das áreas que sofreram com o tráfico durante anos, porque para que vai o dinheiro no tributo de drogas se a gente legalizar? Vai para grandes empresas? A gente vai entregar para as empresas... O problema continua. Não, então a gente tem que usar o dinheiro da tributação para reparar as áreas que durante 30 ou 40 anos foram vítimas dos conflitos de drogas. É preciso pensar nisso. Isso o pessoal das favelas, como chamam no Rio ou da periferia, como chamam no estado do Rio Grande do Sul, tem reclamado, digamos, tem lutado para que seja escutado no debate sobre tributação de drogas. Agora, eu acho que tem uma ilusão de achar que a mera tributação pode resolver. não resolverá sozinha. É preciso ter polícias com ciclos completos, ter investigação, ter ouvidoria, ter inspetoria e ter também controle do principal problema do Brasil hoje, que são as armas. A Polícia Federal, que é a única polícia com ciclo completo do Brasil, precisa se dedicar a uma política de controle de entrada de armas e desvio de armas no Brasil. Porque qual é o centro do problema do Brasil hoje de violência? O centro ou a centro? São múltiplos problemas, mas, a grosso modo, as nossas polícias combatem o varejo do tráfico. Isso superlota presídios, nós temos quase um milhão de presos no Brasil. Isso não é um número qualquer, isso é quase o número de um... Bom, é o tamanho de algumas capitais do nosso país ou de grandes cidades do mundo, então quase um milhão de presos, 70% vinculados a varejo de drogas, ou seja, não são traficantes, passam a se organizar dentro dos presídios e nós não enfrentamos os dois principais problemas, que é armas e homicídios. Para mim, nós precisamos fazer um mutirão, digamos, não gosto desse termo, porque aí te dá uma impressão de uma política fugaz, mas eu quero dizer assim, acelerar o processo de julgamento de homicídios. Algumas cidades têm feito pactos com o judiciário, porque aí entra o governo de judiciário, não é só o executivo, de fazer mutirão de júris. Quer dizer, nós queremos que os processos que andem mais rápido são das pessoas que nós precisamos nos proteger. Alguns acham que nós precisamos nos vingar delas, eu quero nos proteger delas, é diferente, né? Então, mutirão de júri, homicídio tem que ter prioridade na fila, não tem? Crimes que amedrontam a população tem que ter prioridade na fila de judiciário e, ao mesmo tempo, nós precisamos fazer um controle profundo da entrada de armas no Brasil. Ô, deputada, o seu partido foi, por muitos anos, um aliado de primeira hora do PT. Inclusive, quando sua candidatura foi lançada, acho que em novembro último, houve uma reação, houve um ressaquinho ali no PT. A senhora acha que cabe tutela na relação do PT com o PCdoB? Porque Lindbergh chegou a dizer que era um erro o PCdoB lançar a sua candidatura. Nós somos o irmão mais velho nessa relação, né? Nós temos 97 anos, nós fomos fundados em 1922. Então, nós apoiamos o PT, Lula e Dilma porque nós compreendíamos o papel deles naquele ciclo histórico, né? Só que o Volpe, em 2016, encerrou o ciclo. Então, a nossa candidatura, primeiro, nós somos um partido, né? Então, nós temos um programa, um programa que foi construído desde, né? Desde muito e que se aprofundou e foi construído no nosso congresso nesse ano passado, culminado em novembro o lançamento da minha candidatura. E, segundo, que nós temos a relação mais leal, né? Eu brinco, às vezes, a nossa bancada foi mais leal à Lula e Dilma do que a própria bancada do PT dentro do congresso. E isso é científico, não é especulativo, né? É número de deputados votando em cada votação. Então, assim, para mim, a nossa relação é uma reação cordial, uma reação de lealdade, uma relação de quem sabe que a esquerda e o setor progressista e desenvolvimentista que defende o Brasil e o nosso povo precisam estar juntos no segundo turno, mas não cabe nenhuma tutela a não ser o fato de nós sermos partidos amigos, né? Que se relacionam. A deputada Luciana Santos, que é presidente do seu partido, já chegou a declarar que é muito difícil ter reciprocidade do PT, né? Porque, por exemplo, Flavio Dino tem definido Lula muito agora. Lula até veio aqui, citou as defesas que Flavio Dino tem feito dele. No entanto, Flavio Dino foi eleito para o Maranhão sem o apoio do PT, porque o PT defendeu o PMDB lá, né? Isso demonstra como as nossas opiniões são opiniões embasadas no que nós acreditamos e não nos que nos dão em troca, né? Que é o mais importante. Eu também, no dia 23 de março, estive ao lado de Lula na véspera do seu julgamento porque eu tenho certeza que o julgamento que ele sofreu é político. Então, eu quero enfrentá-lo nas urnas, né? Porque o juízo político ou o debate sobre os seus governos e sobre o futuro deve se dar na urna e não no tribunal. No tribunal devem ser julgados aqueles que têm provas, né? Não pessoas sem provas serem julgadas porque os juízes acham que os governos foram bons ou ruins. Os juízes só têm direito a um voto cada um. No tribunal, um e na urna, um. Eles deveriam ter depositado seus votos contra o Lula na urna porque o seu voto foi político. Mas isso não faz com que eu apoie a candidatura de Lula, entende? Tem chance hoje de sua candidatura ser retirada se o PT tentar negociar com o PCdoB ou não? O PT sempre vai tentar negociar. É um direito deles, eles são um partido, mas a minha candidatura vai até o final. Aqui em Pernambuco, o PCdoB é Marcha Constrente Popular hoje. Muito se falou em torno da aliança entre o PSB e o PCdoB aqui, depois que o PCdoB apoiou o Aécio. Depois que o PSB apoiou o Aécio. Desculpa. Depois que o PSB apoiou o Aécio no segundo turno. isso está tranquilo dentro do partido, já é uma coisa superada. A Luciana Santos deve participar de uma chapinha, inclusive, aqui na Proporcional. Pleiteou um cargo de senadora, estava em uma reunião com o pessoal aqui, mas deve apoiar a reeleição de Paulo Câmara. Isso é um consenso tranquilo? Foi muito tranquilo discutir sobre isso dentro do partido? Isso é muito tranquilo, né? O ciclo que o governador Paulo Câmara dá continuidade é o ciclo que começou com um grande amigo do nosso partido, que foi o ex-governador do lado do campo. Então, ainda esses dias achei uma foto linda dele, bastante jovem, fazendo campanha para mim em Porto Alegre. Então, foi uma relação muito frutífera que se estabeleceu a partir de um projeto para o estado de Pernambuco. Um projeto que todos sabem foi e é muito frutífero, né? Durante, inclusive, aquela relação que o próprio Eduardo tinha com o Lula, um projeto que trouxe frutos e que trouxe uma etapa de desenvolvimento avançadíssima para o estado de Pernambuco. Então, nós fazemos parte dessa construção, uma construção que vem desde então e faremos. Então, isso tudo é certo, Luciana será nossa candidata ao Senado e será eleita. Ô, deputada, só para fechar essa história de Pernambuco, no Palácio das Princesas, nosso tempo está meio corrido, no Palácio das Princesas, há um entendimento pelo que eu andei ouvindo e umas pessoas é o seguinte, pela quantidade de partidos na Aliança de Paulo, teria que ter um entendimento entre o PT e o PC do B, para que um dos dois estivessem na chapa. Aí fala-se aqui no nome do ex-prefeito João Paulo para compor essa vaga do Senado e no de Luciana Santos. Como é que é possível esse entendimento entre vocês? Porque no Palácio se alegar é o mesmo campo, não tem como contemplar todo mundo numa chapa só, teria que ser um consenso para ou o PC do B ou o PT estarem representando esse campo. São muito amigas de João Paulo, fui colega dele em Brasília, mas nós vamos pleitear a representatividade da Luciana, presidente nacional do nosso partido. Também existe um debate que é, além dela ser uma dirigente do nosso partido e esteve feita de Olinda, que é a representatividade das mulheres na política. Nós não estamos falando de pouca coisa, nós estamos falando de 52% do povo, da invisibilidade das mulheres e das mulheres negras. Então a Luciana tem um papel que pode transformar o Senado, uma mulher que é vinculada à cultura pernambucana, que tem um acúmulo no área de ciência e tecnologia, o Brasil precisa desenvolver, o Pernambuco é também referência com o corpo digital nisso, então a Luciana tem toda essa construção política a partir, sobretudo, dessas duas frentes, de ter esse vínculo profundo com a tradição, com a cultura pernambucana, com esse Pernambuco que se desenvolve a partir da inovação, mas também representa um conjunto de mulheres que lutam, das mulheres que precisam ter visibilidade para que não sejam tratadas como inexistentes na política, na política e na realidade, então eu tenho a convicção que o governador Paulo e essa frente também a priorizará, seja pela lealdade com o que nós tratamos essa aliança, seja pela representatividade, pela traraxada. Bom, é isso aí, demoramos um pouco, mas terminamos a entrevista, muito obrigado pela entrevista, seja bem-vinda e boa sorte. Obrigada. Obrigada.